Então pessoal, vou fazer aqui pra vocês uma farofa com farinha de mandioca amarela Essa farinha aqui, eu tenho meio quilo dela aqui, vocês vão encontrar só na Casa do Norte O nome dela é farinha de mandioca amarela, é uma ótima farinha pra estar fazendo uma farofa O que a gente vai usar aqui? Salsinha, cebolinha, o coentro, isso vai dar preferência de vocês a gosto Uma cebola média picada Três dentes de alho Uma latinha de milho verde 200 gramas de bacon Um tomate cortado em cubos sem semente E três ovos, aí vocês pegam ele, mexem, dá uma batidinha nele Coloca pra dar uma fritada, mexe e tira assim, tá? Vai ficar dessa forma, ok? Eu vou passar pra vocês aí, passar a passo aí como que é feito Depois eu volto aí pra mostrar pra vocês, ok? Vamos lá! Tchau! 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 Então pessoal, ficou pronto aí a nossa farofa, ok? E é isso aí ó, tá, um churrasco aí, tá, uma comida aí típica aí do Nordeste, 100%, beleza pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, se inscreva no canal e até a próxima, valeu!